E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, espera ter uma receita de 1,16 bilhão de reais. A estimativa está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, enviado essa semana pelo governo Ortiz Júnior à Câmara. No comparativo com a receita esperada para 2019, que era de 1,18 bilhão, isso representa uma queda de 2%. A queda, no entanto, deve ser ainda maior, já que o número não considera a inflação, que deverá fechar 2019 acima de 4%, segundo as projeções mais recentes. Para 2020, que será o último ano à frente da Prefeitura, Ortiz espera 740 milhões de repasses. Com destaque para os referentes ao ICMS, com 296 milhões, e para o Fundeb, com 197 milhões. Parte da receita também virá de outros impostos, como ISS, IPTU e de empréstimos. Nos primeiros seis anos de governo Ortiz, a receita realizada sempre ficou bem abaixo da que havia sido prevista. Em 2018, por exemplo, a arrecadação esperada era de 1,2 bilhão de reais, mas a realizada foi de 1 bilhão, apenas 82% do total. Música 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 Música